O que é que não tem graça? Já viste aquela? Já vou! Aliás, depois é de contar-me uma história a propósito deste geossítio. Tu já conheces, Saúde, acho. Tudo isto que está aqui, até ali, era material que não tinha pensado. Tu queres transbontar, mas já conhecias esta forma? Não, eu já ao parque vim a isto já porque não tinha pensado. Eu vim na Universidade, eu não sou do Itácea. Vim na altura ao Maciço de Moraes e isso, mas não me lembro já. Oh Paula, e tu não tens conhecimento aqui nas indústrias de haver formas de cão? Aqui é a via perto, acho eu. Aqui tem uma informação de estelactitos? É. Tem, tem. Não são muito grandes, mas são. Mas ouçam se capaz de tomar minhas normas. Ah menos, não faço com muita gente. Mas nunca um tô mais importante nisso. Não sei. É. Aqui tem alguma informação de... O que é que tem feito na verdade que dá uma locografia. Muito obrigado, falta ali ter uma... Opese de viver mais... Doc Trolingen e Pega. Acesse o nosso site www.sd.com.br www.sd.com.br